Olá, colega veterinário, tudo bom? Eu sou a professora Ananeri, coordenadora de endocrinologia da Faculdade Qualitas e queria te convidar a conhecer o nosso curso de pós-graduação em endocrinologia. Nossos professores são de excelente qualidade, nosso curso está riquíssimo. Cada dia mais buscamos atualizações para atualizar você, colega veterinário. Vem te lembrar que os nossos pacientes estão ficando cada dia mais idosos, graças a nós, não é mesmo? Ao nosso trabalho. E com isso, a incidência das endocrinopatias vem aumentando a cada ano. As endocrinopatias, os hormônios, eles têm uma atuação em diversos sistemas do organismo. Como consequência, na endocrinopatia, eu tenho vários sistemas afetados, uma clínica muito diversa e dependendo do momento do diagnóstico, da evolução da endocrinopatia, ela pode ser branda ou muito severa. Isso depende de um diagnóstico precoce e é isso que a gente está querendo buscar. Cada dia maior conhecimento, lembrando que o mercado veterinário cresce absurdamente. A necessidade de uma especialização, de uma pós-graduação, de um diferencial no mercado é enorme e é que a gente tem para te dar. Vem conhecer a faculdade Qualitas, vem estudar com a gente.